Tá, primeiro, antes de a gente começar, queria te agradecer por estar aqui com a gente, por considerar essa entrevista pra gente. Vai ser um papo muito legal, vamos falar sobre carreira, sobre peças, sobre planos que a gente tem aí na quarentena e depois da quarentena. Então, quer dizer assim, vai ser muito divertido conversar com você. Imagina, eu que agradeço. A Revista Caras é praticamente uma segunda família pra gente, acompanhando todos os nossos momentos mais do que especiais, momentos únicos, singulares. A gente fica sempre muito feliz em ter vocês com a gente. Então, todos os convites são sempre muito bem aceitos, com coração aberto, com muito amor e carinho. Falou online, você tava nessa correria toda, peça, e tendo que vir fazer o papel, como é que funcionou? E aí, eu cheguei lá, enfim, imagina, já começamos todo o processo de figurino, de caracterização, de conversa pra saber realmente como é que faz, como é que não faz, qual que é a ideia, qual é o núcleo, quais são as pessoas, quem são os atores, que já estavam começando a gravar, que eu tinha uma interação. Então, assim, eu tive que correr um pouco atrás do tempo, o que foi ótimo, porque aqui na SBT, aqui em São Paulo, eu já conheço muitos atores, né? Enfim, nossa rede não é tão grande assim, né? De atores. Então, todo mundo se conhece, todo mundo tem realmente uma relação, uma amizade, uma afetividade. Então, quando eu cheguei lá, eu já sabia que ia trabalhar com grandes amigos, com colegas incríveis, pessoas que têm realmente a arte num lugar muito bonito. Eu fiquei muito feliz e foi muito gostoso, assim. Aí, eu comecei a me dedicar mais ao ofício do médico, né? O doutor André era médico, ele cuidava das crianças, cuidava das freiras. Então, eu tive que, em pouco tempo, aprender a me comportar como médico, não só na formalidade, que às vezes hoje em dia nem existe mais tanto isso, eu também nem quis trazer tanto isso, mas mais realmente na parte técnica, né? Então, assim, você tem muitos instrumentos para você usar, você tem um hospital. Tem que saber os nomes. Exatamente, nome técnico. Eu tinha dois cenários, então eu tinha um hospital e tinha clínica, então todos aqueles objetos, aquelas coisas que eu queria aprender realmente a manusear, mesmo que eu não precisasse em cena. Eu fui fazer curso de primeiros socorros para poder agregar dentro de uma cena, caso o diretor precisasse de alguma coisa, quisesse alguma ideia, eu pudesse somar. Então, assim, eu estava bem completo, bem tranquilo para poder fazer. Foi muito difícil o personagem do doutor André, era realmente muito difícil, além dele ser médico, ele era apaixonado por uma noviça. Então, para você cair, de repente, numa linha de ficar meio cafajeste, sabe? Meu cara... Sim. Era até meio caricato demais. Eu tinha sempre um medo muito, então eu resolvi lidar aí, mesmo pelo caminho da verdade plena e absoluta. E, enfim, eu tinha realmente uma galera que me ajudava muito ali, técnica, diretores. Foi ótimo, assim. Até mesmo para a galera não entender errado, né? Tipo, qual é a intenção do personagem e tudo mais. Pois é, porque às vezes na televisão, enfim, o gesto grita na TV, né? Então, assim, às vezes você lá na cena, a sua ideia é uma, mas às vezes na televisão passa uma outra ideia. Então, eu tinha que ter muito cuidado mesmo nos gestos. Então, eu ficava, sabe? Tinha uma coisa meio que o máximo que eu conseguia fazer com a Cecília lá, no caso a Vialantes, era um toque na mão, muito delicado, muito sutil. De longe, eu queria ter os conflitos mais internos na cabeça, no olhar no coração. Para as pessoas poderem, de repente, não ficar naquele lugar de, tipo assim, como é que pode uma pessoa se apaixonar por uma freira e querer que a freira deixe de ser freira para ficar com ele, sabe? Tipo, uma coisa meio católica, assim, meio difícil. Então, eu queria que realmente eu trouxesse o público para poder torcer para aquele casal. Ou, de repente, de dizer, sabe? Ah, é um bom moço, é um cara bacana, é um médico respeitado, está realmente apaixonado, está vivendo um amor. Sofre por esse amor, porque ele sabe da dificuldade de estar apaixonado por uma noviça. Eu quis trazer toda essa verdade para poder ter, realmente, a galera que chipasse o casal. Inclusive, eu sei, eu li, né, que você se inspirou em Grey's Anatomy, né? Private Practice, que são séries que têm esse cunho, assim, né? Da medicina, né? Sim, tem um conflito, o que eu acho legal dessas séries é que tem o conflito da medicina, mas tem o conflito dos personagens, né? Sim, isso é verdade. Eles trazem uma bagagem de dramas, cada um ali, que reflete muito no trabalho deles, que era nisso que eu ficava, realmente, me inspirando um pouco, do comportamento. Então, assim, o que acontece fora, eles conseguem trazer ou neutralizar no ambiente de trabalho, ou eles traziam um pouco daquilo também. Sim. Para poder trazer, para poder brincar com isso também, porque, assim, teoricamente, eram praticamente dois cenários do médico, mas ele estava sempre em todos os cenários, conversando, interagindo. Então, qual era o comportamento dele profissional e qual era o comportamento dele pessoa física? Sim, isso é verdade. Então, assim, era meio complicado, mas, enfim, ele está entregue. Muito obrigada, de verdade, de verdade mesmo por esse papo, foi essencial. E sucesso para você, sucesso mesmo, viu? Que a quarentena sirva para a gente pensar muito mais no próximo, pensar na gente, se reinventar e também voltar pessoas melhores após isso. Obrigada e parabéns. Eu que agradeço, obrigado por todo mundo que teve paciência de estar ouvindo aí, que gostou, que interagiu, que mandou pergunta. Infelizmente, não deu para responder a todo mundo. Tem mais uma novidade, eu faço parte agora da Balestream Team, ou seja, tem coisa nova dentro do esporte também, que a gente pode conversar depois.